Atenção para um crime chocante que aconteceu num condomínio de luxo na região do ABC Paulista. Uma mãe simplesmente surtou, matou a filha, uma bebê de 9 meses, decapitada. Ela ainda tentou matar outra filha de 9 anos e se matar. Só que ao ouvir os gritos de socorro, o cunhado conseguiu salvar outra criança. A mulher foi internada no hospital e vamos saber os detalhes agora desse caso terrível, gente, terrível. Os piores dos últimos tempos com o Marcelo Bittencourt. Bita com você. Um excelente dia a você e a todos que nos acompanham. Esse caso mais parece um filme de terror. Estamos em São Bernardo do Campo, na ABC Paulista, região central da cidade. Condomínio Bahamas, prédio de alto padrão. 12º andar, 13h30 da tarde. Neste apartamento, gritos. De acordo com testemunhas, uma mulher identificada como Jéssica Araújo Silva, 27 anos, ela que, de acordo com familiares, vem sofrendo de depressão. Ela teria entrado no quarto com uma faca e teria decapitado um bebê, a própria filha. Em seguida, ela atacou a filha mais velha, 9 anos de idade. A pequena, aos gritos, tentou ocorrer. Foi nesse exato momento em que o cunhado da Jéssica, que estava em um quarto ao lado, ao ouvir os gritos, saiu e deu de cara com uma cena realmente lamentável. Este homem, um haitiano, ele então entrou em luta corporal com a Jéssica para tentar desarmá-la. Ele conseguiu tirar a faca da Jéssica. Inclusive, ela apanhou muito. Os gritos chamaram a atenção do condomínio. Os moradores acionaram a polícia, que rapidamente veio aqui para o local. Quando os policiais chegaram, tanto a Jéssica quanto o cunhado dela, eles foram levados para o pronto-socorro do hospital, que fica aqui mesmo, na região central de São Bernardo do Campo. A pequena, também de 9 anos. Todos passaram por atendimento e passam bem. A área que foi cercada, o apartamento que foi periciado, a gente conseguiu levantar, que o marido da Jéssica, também um haitiano, ele é médico, que atua tanto aqui na região de São Bernardo do Campo, como em um grande hospital na capital paulista. Ele não quis falar com a nossa equipe de reportagem. Caso, então, que foi registrado na delegacia central aqui do município. Os policiais acreditam que ela pretendia matar os dois filhos e depois se matar, dar cabo da própria vida. Só que o cunhado, ao ouvir os gritos, conseguiu impedir que ela matasse a filha mais velha de 9 anos de idade. Caso que agora vai ser investigado pelo setor de homicídios e proteção à pessoa. Voltamos com você. De São Bernardo do Campo, na BC Paulista, Marcelo Bittencourt, para o primeiro impacto. Valeu, Bita, pelas informações. A polícia informou também que a Jéssica estava tratando de uma depressão. Fernanda Trigueiro, ao vivo, agora comigo, direto, de São Bernardo do Campo. Oi, Fê, bom dia. A família também confirma essa informação, então, que a Jéssica estava tomando remédios controlados aí e parece que pode ter realmente surtado no momento que matou a filhinha e ia matar a outra filha e depois se matar, né, Fê? Marcinha, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Essa é a principal hipótese e é a hipótese que a polícia trabalha até este momento. A Jéssica, a mãe das duas crianças, ela tem apenas 27 anos, estaria, sim, lutando contra a depressão e teria tido um surto psicótico ontem à tarde. Tudo isso aconteceu por volta das três e meia da tarde nesse prédio aqui, nesse condomínio de alto padrão, no centro de São Bernardo do Campo, onde nós estamos. Hoje de manhã não teve movimentação alguma aqui de parentes, os porteiros, os funcionários do prédio também não quiseram informar se o pai, o marido da Jéssica, que é um médico haitiano, e a filha mais velha de nove anos passaram a noite por aqui. O que a gente sabe é que foram os vizinhos mesmo que, com a confusão e a gritaria, no 12º andar aqui do prédio, acabaram acionando a polícia militar. A polícia rapidamente chegou, mas é claro que com essa confusão, o cunhado da Jéssica, o tio das crianças, que estava ali no apartamento, entrou no quarto onde ela estava. E ali ele se deparou com a cena da mulher com uma faca na mão. Ela já teria, inclusive, ferido e tirado a vida da bebezinha, da filha mais nova dela, de apenas nove meses. A menina teve a cabeça decepada e ela estaria atacando a outra filha, a mais velha, de nove anos. Foi nessa hora, então, que o tio, vendo toda aquela cena, entrou no meio da confusão, tentou desarmar a Jéssica. Os dois entrariam ali em luta corporal, segundo informações da polícia. Os dois acabaram feridos. Então, todos foram levados para o pronto-socorro municipal aqui da cidade. A Jéssica ainda permanece sob cuidados médicos, sob escolta policial. Quando ela receber alta, deve ser encaminhada para a delegacia, para dar a versão dela sobre o caso. O tio e a filha de nove anos já tiveram alta, tiveram ferimentos leves ainda bem. Agora, realmente, né, Márcia, o que é muito triste de toda essa história é saber que, por conta de uma depressão, de um surto que essa mãe teve, ela fez tudo isso. E a polícia acredita que a intenção dela era acabar com a vida das próprias filhas e depois se suicidar. E aí a gente se pergunta, para você principalmente, Márcia, que é mãe, qual é a pena? Como que essa mãe tem que ser responsabilizada? Ela tem que pagar como uma criminosa ou como uma pessoa que estava ali com uma doença mental, né? Realmente, acho que não tem dor maior do que a dor do que ela fez mesmo. É porque ela não matou só a própria filha, ela acabou com toda a família, né, Fê? Você imagina esse cunhado que viu a cena, você imagina essa menina de nove anos que viu a irmã ser morta pela própria mãe, um trauma para o resto da vida, acabou com a vida do marido também. Então, ela não destruiu só a própria vida, mas acabou com a família inteira. E, assim, realmente eu não consigo nem imaginar o que leva uma mulher a fazer isso contra a vida do próprio filho, né? É uma coisa inimaginável, assim. Eu não consigo entender se é doença mental, se é distúrbio. O que essa pandemia está mexendo com a cabeça aí da mulherada? Porque esses casos estão vindo à tona cada vez mais. Eu não estou entendendo, gente. Pelo amor de Deus, procurem ajuda. Antes de fazer uma atrocidade dessa, procurem ajuda psicológica. Vão até um hospital, tomem remédio, procurem a família, peçam, pelo amor de Deus. Acho que algo tem que ser feito. Os familiares precisam acolher também essas mulheres, né? Não é só dizer que são criminosas, mas sim elas precisam ser acolhidas, além de tudo. Tratadas antes que uma tragédia aconteça. Pelo amor de Deus, agora é ela que já cometeu o crime, sim. Deveria pagar e muito caro. Porque, na minha opinião, quem mata o próprio filho devia morrer na cadeia. Essa é a minha opinião, tá? Tchau, tchau.